A Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência em parceria com a TV Surdo organizaram várias atividades desportivas, feira de saúde e marcham para celebrar o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, participaram no evento mais de 500 pessoas com o lema Pela Inclusão.